Virgínia Fonseca faz triste desabafo, por que será que ela falou isso? E também temos aqui uma descoberta, sim, isso mesmo, João pedirá Ana Moscone em namoro. E eu vou mostrar como que eu descobri isso aqui no vídeo de hoje. Mas antes de tudo já deixa aí o seu like, clica no gostei porque esse vídeo merece, logo depois você pega, se inscreve no canal e toque na sineta das notificações, ativando todas as notificações. Porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E hoje eu tenho duas bombas aqui para vocês, mas vamos começar pela situação de João Vitor, ou João Rezende e Ana Moscone. Todo mundo sabe que os dois ali estão em amor, né, total, estão apaixonados. Toda hora aparecem nos beijinhos ali juntos. Não tem mais dúvidas, João e Ana Moscone estão quase em um namoro. E por que quase? Porque não teve pedido. Todo mundo, repito, todo mundo está esperando o João pedir a Ana em namoro. Ou ao contrário, né, quem sabe, Ana pede o João em namoro, pode acontecer. Por que não? E durante uma live da Carol Garcia, a Ana Moscone falou que o João estava enrolando ela. Enrolando o quê? Está óbvio, pessoal. Quando ela fala enrolando, ela se refere a um pedido de namoro. Roda aí. Olha aqui, ó, na verdade é verdade, né, para não aceitar. Gente, grava em esse momento. Não, não sei, não, acho que você estava enrolando. Nossa, fala isso que já sente. Não, ele não está enrolando, tudo tem um momento certo, entendeu? Tudo no seu tempo. Olha lá, agora você fica perguntando. Vou falar quem está enrolando. Ai, gerou meu subaco. Vou falar quem está enrolando aí. E também, em certo momento dessa live, que eu não vou ter aqui para jogar para vocês, porque eu infelizmente não gravei, o João fala que fará uma surpresa para a Ana Moscone. Ele confirmou. E o que é essa surpresa? Bom, se eles estavam falando aí sobre um pedido de namoro, está meio óbvio. O João está preparando uma surpresa para a Ana Moscone e pedirá ela em namoro. Vai rolar vídeo aí, tenho certeza, pessoal, que vai ter vídeo, vão ter postagens no Instagram, vai render muito esse pedido de namoro. Eu acho que vai sair um vídeo no canal do Rezende, dele pedindo ela em namoro. Mas e aí, o que vocês acham? Não se esqueçam de deixarem aí seus comentários por cada notícia que eu trouxer aqui no canal. Vocês deixem aí seus comentários explicando suas opiniões. Eu gosto muito de ler as opiniões de vocês, eu me divirto muito lendo os comentários. Às vezes não dá para curtir todos, pessoal, mas eu leio quase todos. E vamos para a segunda notícia desse vídeo aqui, que é uma notícia triste. Uma bomba, mas triste, né, pessoal? A Virginia Fonseca publicou um desabafo em seus stories no Instagram e sempre quando vem esses desabafos, a gente fica especulando. O que será que aconteceu? Gente, estou um pouco mal, com um pouco de ansiedade e estresse. Muita coisa para eu resolver e estou pirando. Vou tentar dormir um pouco para ver se passa e já volto. Desculpa. Que triste essa situação, né, pessoal? A Virginia aí falando que iria dormir para ver se passava esse sentimento ruim que ela estava. E isso é muito ruim mesmo, porque assim, sabemos que a Virginia está em um momento complicado. Ela está se mudando, né? Ela e o Zé Felipe vão morar agora em uma mansão enorme. Mas assim, isso causa estresse. A mudança, um monte de coisa. Por quê? Porque a Virginia está toda hora publicando publicidade no Instagram. Toda hora tem uma propaganda lá, uma marca que ela está sendo patrocinada. E vocês acham que isso é fácil? Claro que não, pessoal. Isso gera trabalho. Não é só ir lá e gravar o vídeo. É um vídeo que tem que ser estruturado, tem que ser revisado pela marca, tem que ser revisado pela ADR e também tem uma conversa, né, nesses patrocínios. Então assim, o trabalho é o dia todo. Então a Virginia acaba ficando um pouco sobrecarregada. Fora os diversos programas de televisão que ela está aparecendo, né? Entrevistas e tudo mais. Então assim, são coisas que geram uma sobrecarga nela. Mas parece que tudo ficou bem, porque algumas horas ali, para ser específico, três horas depois da Virginia publicar esses stories, ela apareceu novamente. Roda aí. Acordei, gente. Eu acordei do nada o Zé Filipe com cabelo rosa. Rosa. Então assim, está tudo bem, né, pessoal? Dá para ver aí pela feição da Virginia que ela já está bem, que já está melhor. E eu acho que realmente não tem um motivo em específico para esse desabafo aí. É somente mesmo um excesso de trabalho. Eu acredito que seja isso. Mas é claro, aguardo suas opiniões aí no comentário. Mais notícias, mais fofocas, mais tudo, você encontra aqui no canal. Então já deixa aí o seu like. Larga o gostei aí nesse vídeo. Também se inscreve no canal e toca no sininho das notificações, ativando todas as notificações. É muito importante que vocês cumpram todos esses passos, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Também me sigam lá no Instagram, arroba Marqueável Oficial, porque lá eu sempre estou postando notícia, fofoca 24 horas. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!